Oi, gente! Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda! Se você não me conhece, meu nome é Raquel, eu sou professora online de bolos com espatulagem em Butter Queen, tá bom? Cobertura em Butter Queen. Seja bem-vinda à live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como apresentar o Butter Queen para os seus clientes, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre vendas, sobre Instagram, sobre foto, sobre como divulgar um produto. A gente tem aqui um convidado especial que vai só ter a voz aqui, não vai aparecer porque é tímido, mas se quiser fazer alguma consideração vai fazer porque é da área de vendas, então vai poder ter mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Mas eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas legais sobre vendas, sobre como apresentar o produto, sobre foto, sobre como mandar uma amostra para o seu cliente, tá bom? Tudo isso eu vou falar hoje aqui. Quem tiver dúvida pode mandar mensagem, pode mandar comentário que o João Valê também, tá bom? E vamos começar. Quem for chegando, pode mandar perguntas. Se tiver alguma dificuldade nessa área de vendas, se você já trabalha com confeitaria também, manda sua dificuldade de vídeo com a gente que a gente vai ver aqui o João Valê para mim, tá bom, amor? Se quiser me interromper, pode me interromper, senão vou ficar falando sem parar aqui hoje, viu? Sabadou aqui a gente estudando, sábado também é dia de estudar, fico super feliz de ter pessoas querendo estudar e aprender, tá bom? E a live de hoje não vai ficar salva, então se você não assistir agora, depois você não vai poder mais assistir essa live, tá? A live de hoje não vai ficar salva. Já tem gente chegando? Temos, 25 pessoas. Sério? Que máximo. Então vamos começar. Vamos começar, então. Antes de eu começar, eu quero falar para vocês sobre as duas hipóteses que, é, mandou lá no outro canal? Tá bom. Vamos falar então primeiro sobre as duas hipóteses que podem acontecer aqui. A primeira hipótese é você não trabalha com confeitaria e quer começar a trabalhar, quer começar com border queen. Aí você vai começar direto com border queen, você não vai começar com outro tipo de cobertura, mas algumas técnicas que eu vou dar aqui hoje também servem para você, porque é como apresentar um produto, como fazer foto, como divulgar isso no Instagram, no Facebook, então isso também serve para você. O outro ponto é que eu sei que tem algumas confeiteiras que trabalham com outros tipos de cobertura e queriam migrar para o border queen. Como fazer isso? Isso também acaba que as duas coisas têm a ver com o mesmo tópico, que é como apresentar um produto para o cliente ou um novo produto para o cliente. Isso tudo está interligado e é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Tanto para você que não vende ainda e quer começar a vender, como fazer isso, quanto para você que já vende e quer mudar, migrar para o border queen. Ou se você vende bolo caseiro e quer começar a vender bolo de festa, tudo isso está interligado, tá bom? A gente já tem pergunta chegando, né? Já tem pergunta, então manda, manda pergunta. Pode soltar. A Luciana, aqui no Facebook, ela perguntou, tá dizendo que gostou dos seus vídeos, foi lá no Facebook. Ah, obrigada, obrigada. E queria perguntar, que dica você daria para os iniciantes no curso de confeitaria? Acho que é uma boa pergunta, né? Que dica eu daria para os iniciantes do curso de confeitaria? Primeiro, estude. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Confeitaria tem uma parte prática muito grande, treino para você treinar, mas também tem uma parte teórica importante e você tem que ter propriedade para falar sobre aquilo que você está fazendo, tá bom? Isso vende, não tem argumento melhor de venda do que saber do que você está falando, do que você está vendendo. Confere, produção. confere. Você tem que conhecer o teu produto e conhecer produto de confeitaria você tem que estudar. E estudar é saber as técnicas, saber sobre produtos, saber sobre as ingrediências, é isso que eu dou de dica para quem está começando. Estude, conheça e teste. Estude e teste você também, sabe assim? É claro que eu estou aqui te dando aula e te falando várias coisas, mas eu acho importante você pegar essa informação e testar, ver com seus próprios olhos, se aquilo dá certo. Não tome como verdade tudo o que você vê por aí. Veja uma pessoa de confiança e teste aquelas informações, aquilo tudo. E, gente, hoje, falando sobre isso, eu estou falando da minha parte de confeitaria, que é você testar e conhecer e estudar. Mas falando um pouco sobre venda e sobre como você coloca isso para o mundo, gente, hoje, quem não está em rede social está disputando um nível muito diferente de quem está na rede social, tá? A rede social é o nosso portfólio, é a nossa vitrine. Não tem muito mais? Até tem, mas é aquela coisa de entregar confleto e tal. Isso até pode funcionar em algumas cidades menores e tal, mas nada melhor do que rede social no Instagram para você divulgar os seus produtos. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Mas para quem está começando, começando, começando do zero, a primeira coisa é estudar mesmo sobre a confeitaria, porque até mesmo que eu estou no Instagram, você tem que ter propriedade sobre aquilo que você está falando. É, eu diria que estudar, praticar e não esperar ficar perfeito para ir para o mercado, para oferecer. Isso também é importante. A gente tem, às vezes, uma certa exigência, autoexigência muito grande e a gente fica esperando o cenário perfeito. Eu sei porque eu também já fui assim por muito tempo, a gente fica esperando o melhor celular para poder tirar a melhor foto, o melhor cenário, ai, minha cozinha feia, ai, mas eu não tenho, é, é prato de bolo bonito para tirar foto do bolo, ai, mas eu tenho vergonha de aparecer. Ai, mas se você ficar esperando o momento perfeito para se jogar no empreendedorismo, você não vai nunca empreender, porque não existe perfeição em empreender. É uma luta diária, mas vale a pena, tá bom? Vale a pena e você é, precisa ir, porque vai ter coisa errada, você vai consertando no caminho. Eu sei, estão empreendendo também, eu e a Rê, e a gente vai consertando as coisas pelo caminho, mas no final vale a pena, porque a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas. Em termos de trabalho também a gente tem algumas vantagens, você como confeiteira também vai ter algumas vantagens em termos de trabalho, de horário, de estar com a sua família, de poder estar em casa, poder acompanhar seus filhos, tudo isso são vantagens de empreender. Tem as desvantagens também, claro, mas tem as vantagens. Então, não fique esperando o momento perfeito para começar, porque não existe perfeição. Mais alguma pergunta aí? Posso começar? Eu acho que a gente tem um comentário aqui na verdade da Andressa. Legal? Não sei como você vai encarar, mas ela disse aqui que fez o seu curso, achou maravilhoso, mas não teve coragem de fazer o buttercream. Ah, não acredito, Andressa. Eu sei que a Andressa é minha aluna. Andressa, como assim você não teve coragem, é fácil de fazer criatura. Faça, faça, é isso, não espere a perfeição. Faça o buttercream, faça. Eu estou esperando uma foto sua já já. Eu já já vou falar com você no direct, Andressa, vou levar bronca. Faz, que legal, você fez o curso, você fez, investiu num curso, agora não vai praticar? Por isso que eu estou falando, a técnica é importante, mas praticar é contigo, você vai ter que fazer isso para você poder começar. Andressa, quando você fizer o buttercream, você vai falar, meu Deus, que maravilha, porque eu demorei tanto para começar isso, entendeu? Não comece. Usa o marido, o namorado, os amigos para testar. Olha, a galera vai amar testar e fazer bolos, acredite, os meus bolos agora são disputados, não deixa parte. Posso começar? Tem mais comentário? Calma, calma que a galera hoje está sensacional. Hoje o pessoal está animado. Vou fazer um parêntese aqui, a Nilce, para eu não acabar esquecendo, a Nilce Mar pediu para depois o bolo de limão que você colocou no, que deu o outro lugar lá, ele para você colocar em gramas. Ah, tá bom, vou colocar em gramas. Achei aquela receita, Nilce Mar, é uma receita caseirinha da minha avó que eu faço e eu nunca pesei ela em gramas, apesar de eu dizer para vocês que é melhor pesar em gramas, mas sabe aquela receita de vó que a gente faz rapidinho? Não é bolo de festa, nada, por isso que eu não botei em gramas, mas da próxima vez que eu fizer eu vou pesar tudinho e vou colocar lá, tá bom? O chão de orelha na professora. A Marília já está aqui pedindo dicas sobre lucro. Tá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que hoje a aula não é sobre venda nesse sentido aí de lucro, tá bom? Porque a parte de ficha técnica, fazer a ficha técnica, saber o que é lucro, o que é a tua mão de obra, essa parte de como calcular o preço, eu convidei uma amiga para fazer uma live comigo, a gente vai falar sobre preço, mas isso vai acontecer em fevereiro, tá bom? A gente vai falar sobre venda, sobre preço, sobre tudo isso. Hoje eu vou falar um pouquinho diferente, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho, eu posso dar uma pincelada sobre o que é lucro, que eu também não sabia isso, vou dar uma pincelada até o final sobre isso. Contando com a assessoria de imprensa aqui, que é da área de vendas. E vamos aproveitar que você não começou ainda, 5%, pra abrir duas janelinhas aqui. Tá. A Tati Castro, minha amiga de JPA, tá surtada. Por quê? Porque o kickboard dela rachou o bolo, ela colocou um fundo removível embaixo pra não desabar. Tá, não posso falar a palavra. O kickboard era como, Tati? Me fala aí, era aquele moguinho? Puxa a orelha. Eu falei que não pode botar kickboard. Como é que era o kickboard? Ah, mas ela sabe... É, ela sabe por quê? Ahn... É... A outra pergunta aqui é da Raquel, sua chará. Minha chará. Lá de Natal. Ah, Natal é tão maravilhoso. Passamos nossa lua de mel em Natal, podemos fazer uma segunda lua de mel, o que você acha? Eu acho sensacional. Ahn... É... Não pode, nem um bolo, nem de pasta americana, nem de chantininho, nem de buttercream. Mas, é... Temperatura quente na sombra aguenta super bem. Tem gente fazendo buttercream no Brasil inteiro, então não fica preocupado com isso, tá bom? Vamos começar então com o nosso tema de hoje. A gente não vai falar sobre isso, sobre essa parte mais de conflitaria. Vamos hoje pra um campo, assim, que eu também tô estudando, tô melhorando, mas trouxe algumas coisas pra vocês, tá bom? Mas quem quiser mandar pergunta depois, no final, nada impede. Pode mandar pergunta de tudo, a gente responde tudo aqui, mas tô falando que hoje o tema é outro, tá? A Raquel, sua chará, ela já tá convidando, a gente vai pra lá. Ahn... Olha que... Olha... Deixa acabar essa pandemia, você não sabe com quem você tá lidando. Você pode falar isso uma vez, mas é mais duro. São dois cariocas aqui, a gente vai mesmo, hein? Vamos começar então. Como apresentar o buttercream? Qualquer coisa que você vai apresentar, não adianta falar. Não adianta chegar pro seu cliente e falar assim, nossa, olha... Por exemplo, se você trabalha com chantilinho e quer mudar. Se você chegar pra ele e falar assim, eu não trabalho mais com chantilinho, agora só trabalho com buttercream. Ele nunca provou buttercream na vida, ele não sabe o que é isso, não sabe o que se sabe pra falar, tá bom, então eu não quero, eu vou pedir de outra pessoa. E você perdeu o cliente. Então, gerar o desejo nele não é falando que é maravilhoso e que você não faz mais o chantilinho, você não faz mais outra cobertura. Não é assim que você faz uma transição de produto. Se você quer mudar de um pra outro. E se você quer começar a vender, também não é assim falando, olha, eu vendo o bolo, meu bolo é maravilhoso. Não, você tem que gerar nele o desejo de comprar aquilo ali. É um desejo que você tem que gerar. E como se gera um desejo? Não é só falando. É mostrando e fazendo um monte de coisas que eu vou dar a dica aqui pra vocês. Comecei com o João antes da live e falei pra ele, como fazer, como mudar o produto? Como que eu mudo de um produto que eu não quero mais vender, pra um produto que eu quero vender? Eu tenho que fazer um corte ou eu faço uma transição aos poucos? Ele me disse, é melhor fazer a transição aos poucos. O João é meu marido, eu trabalho com vendas, me deu várias dicas. Ele disse, é melhor fazer a transição aos poucos e você vai direcionar o seu cliente pra ele querer o que você quer que ele queira, tá? Tudo com ética, caráter, sem mentir, sem nada. Só que você vai dizer pro seu cliente que agora você tem um produto superior. E como se diz isso, é assim falando? Não, é fazendo várias coisas que é isso que a gente vai falar hoje, tá? E você vai aos poucos fazendo essa transição. Não é que você não faz mais um outro chantinho ou pasta americana, não é que você não faz mais. Você vai fazendo essa transição sempre aos poucos e direcionando ele pra onde você quer que ele vá, que é pro Body Air Queen, tá? E aí eu botei aqui, é que eu até falei no início, aqui eu tô parecendo o grupo, tô, né? Tá, tá sim. A primeira coisa pra você gerar o desejo do seu cliente pra um produto específico é conhecer esse produto. Isso parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Conhecer é o quê? Saber o que que é, saber como se faz. Ah, vou passar a receita pro cliente? Não, não é isso. Mas saber quais são os ingredientes que usa pra fazer, que são ingredientes de qualidade. Então, se você quer começar a trabalhar com o Body Air Queen e quer apresentar isso pro seu cliente, conheça muito bem o Body Air Queen. Quais são as vantagens, o que que ele tem de bom, quais são os ingredientes, quais são os tipos, que tipos de decoração você pode fazer com ele. Tudo isso é importante que você conheça pra você poder falar com propriedade quando você for apresentar esse produto. A outra coisa que eu coloquei aqui, que também parece óbvio, mas é importante que você saiba, você precisa conhecer o seu público. E por que que eu falo que você precisa conhecer o seu público? Por que você tem que adequar a linguagem? Por exemplo, eu sou professora online de bolos espatulados com Body Air Queen, sou professora de confeitaria, a minha linguagem tem a ver com confeitaria, tem a ver com quem ou não sabe nada de confeitaria, mas tá interessado em aprender, ou pra quem até já é confeiteira iniciante e quer aprender, ou pra quem já é confeiteira avançada e quer aprender uma nova técnica. Ou seja, eu falo com confeiteiras ou com quem quer ser confeiteira. Você, quando for vender seu bolo, você não vai falar com confeiteiras, você vai falar com mães que querem fazer o bolo pro filho, pessoas que querem bolo de aniversário, noivas que vão casar e querem um bolo de casamento, então a sua linguagem tem que estar adequada a esse público. Quando você for falar do Body Air Queen, não adianta você falar pra essa pessoa que o ovo foi pasteurizado, não adianta, não é isso que o teu cliente quer saber, eu não tá nem aí pra isso. O que o teu cliente quer saber é, é gostoso? Tem ingredientes de qualidade? Você tem higiene pra fazer o meu bolo? As decorações são bonitas? Dá pra fazer decoração bonita com o Body Air Queen? Dá pra fazer bolo infantil com o Body Air Queen? É a linguagem do teu cliente que você tem que mostrar na tua rede social quando você for falar pra ele. Não adianta você falar pra ele assim, por exemplo, nosso Body Air Queen é maravilhoso porque é mais fácil decorar o Body Air Queen porque ele fica duro na geladeira. O teu cliente não quer saber disso, ele quer saber coisas relacionadas ao produto, né? A quem vai consumir. A minha linguagem tem muito a ver com quem é confeiteira e você vai adequar a sua linguagem pra quem não é confeiteira. As pessoas comuns que não sabem nada de confeitaria, nunca trabalharam em confeitaria e nem querem, nem querem, tá? Isso é importante na hora que você for apresentar o teu produto. Por exemplo, o João trabalha com ar-condicionado. Se ele for apresentar o ar-condicionado dele pra mim, eu não entendo nada. Eu quero saber se gela, se não pinga, se faz barulho. É isso que eu quero saber. Eu quero saber de quanto de potência. Eu não quero saber isso. Então é um exemplo pra vocês saberem que adequem a sua linguagem ao seu público. Isso é muito, gente, isso é muito importante pra venda. Porque se você for vender com uma linguagem que o teu cliente não entende, não adianta. Quer falar alguma coisa? Não, se for numa linguagem muito técnica pro cliente não vai fazer a menor diferença, só vai confundir. É isso. Então, uma linguagem muito técnica na confeitaria, às vezes eu falo com o João algumas coisas de confeitaria e ele não entende. E não adianta. Então ele tem que entender o que você tá falando. Eu costumo dizer que uma das coisas que ajuda muito a você adequar a linguagem pro seu cliente é você se colocar no lugar de cliente. Boa. Se você for comprar um bolo ou se você quiser comprar um outro produto de cozinha, um doce, um bem casado, uma torta ou algo salgado, enfim, qualquer coisa do tipo, que perguntas você faria pra quem vai te vender? É isso. São as perguntas que são as mesmas perguntas que você com certeza vai receber. Sim. Então são as perguntas que você precisa se preparar pra responder. Boa. Eu também, como sou professora online, eu e a minha sócia, a gente fala muito sobre curso online e quando a gente tá fazendo o nosso curso online, eu falo muito pra ela assim, ah, eu como aluna, eu gosto disso e disso disso. Porque eu já consumi muitos cursos online pra aprender o que eu sei hoje, os presenciais online e eu como aluna, eu gosto de tal coisa. Então eu falo muito isso. Então você também adeque sua linguagem para o cliente, que não é quem sabe de confeitaria, é uma pessoa que quer comer bolo gostoso. Desculpa, gente, engasguei. É uma pessoa que quer comer bolo gostoso, quer que o bolo fique em pé e seguro e é isso, não é uma pessoa ligada à confeitaria. Bom, essa parte... Não, eu ia falar o seguinte, bolo, por exemplo, bolo alto. Pro cliente, o bolo desabar nunca é um problema até que desaba. O cliente não pensa nisso. Não, ele não tá nem aí, ele não tá pensando nisso. Então, falar sobre uma das qualidades, das qualidades da massa, da cobertura, enfim, do material que você usa, dizer que isso dá segurança pro bolo pra um evento, um evento mais longo, uma das coisas que ajuda muito com o cliente a entender em que evento ele vai usar aquele, aquele bolo. Ah, vai ser um evento, por exemplo, ao ar livre, é um evento longo, de muitas horas de duração. Sei, quais são as vantagens desse produto em relação ao tipo de evento. Pois é, olha, o produto pro evento que você tá usando, é um produto que aguenta mais, tem mais sustent... é... como eu posso falar, uma estrutura pra aguentar todo esse tempo, que vai ficar ao ar livre e tudo mais. A temperatura, como a Raquel falou lá em Natal, é um bolo que aguenta mais. Então, é isso. É você, primeiro, que eu botei aqui, conhecer o produto muito bem e adequar a linguagem, porque não adianta conhecer o produto e falar com uma linguagem super técnica, que o teu cliente não tá nem aí pra isso. Posso passar pro próximo, então? Uhum. Você pode, sim, falar diretamente, principalmente quando você tem um cliente mais íntimo, que você tem essa abertura de dizer pra ele, olha, eu sei que eu sempre fiz bolo pra você com tal cobertura, mas eu tô fazendo uma nova agora que é super legal, você não gostaria de experimentar? Isso é uma abordagem que pode funcionar em alguns aspectos, mas não é tão efetiva. Mas, principalmente pra sua família e cliente mais íntimos, você pode, sim, abordar dessa forma, falando e falando as qualidades que você conhece, olha, é super gostosa, ela é isso, é aquilo, pode fazer mais decorações, bonitos, você não gostaria de deixar, até pra me dar uma chance de ter um portfólio maior e tal, cliente íntimos ou a tua família. É uma forma de abordagem não tão efetiva numa larga escala, mas também pode ser efetiva, tá? Eu botei aqui como sugestão, mas tem outras formas mais efetivas de fazer isso, mas também não deixa de ser. Quer falar alguma coisa ou outra? Não. Não? Só convidar o pessoal, quem já vende, como... Ah, sim, quem já vende, pode colocar aí nos comentários alguma dificuldade que você tenha, mas nessa parte de vendas, com seus produtos, relacionado a vender, a preço, essas coisas, coloca a sua experiência aí pra dividir com a gente, é sempre importante todo mundo dividir, que aí a gente fica com um conteúdo aqui muito mais rico de quem já tá na linha de frente trabalhando com isso, tá bom? E aí eu botei aqui até uma seta gigantesca aqui, que é a rede social. Quem não tá na rede social hoje em dia, eu sei que tem muita gente que tem vergonha, que não tem jeito e tal, mas a gente ouve falar por aí e eu gosto muito dessa frase, é um pouco dura, mas é com carinho que eu falo isso pra você. Vergonha não paga boleto, vergonha não paga conta. Eu também já tive muita vergonha de aparecer pra câmera, pode você duvidar disso de mim ou não. Como assim? Você hoje fala todo dia com a câmera assim, mas não foi sempre assim, eu também tinha vergonha e tal, e eu resolvi encarar essa vergonha, tá bom? Não se preocupe com o julgamento, o que as pessoas vão dizer e tal. Eu sei que tudo isso é muito difícil, na hora de falar é mais fácil do que na prática, mas eu tô te dando aqui um conselho assim, vergonha não paga boleto. Então você tem que tá na rede social se você quer vender e se você quer mostrar um produto novo pro teu cliente. Não tem como mostrar bolo se não for em rede social, gente, tem que ser em rede social. O boca a boca é legal, principalmente em cidade pequena, um indica, outro indica, outro indica. Mas, por exemplo, eu indico o João que ele faz bolo. Eu chego pra uma amiga e falo assim, nossa, o João faz bolo de maravilhosa, Bia. Aí ela vai falar o quê? Pra eu ver qual é o Instagram dele, pra eu ver quais são os bolos dele. É isso, tem que tá no Instagram, tem que tá no Facebook, tem que tá em rede social, tá bom? Que é isso, é isso que vai gerar o desejo e eu vou dar várias dicas aqui de como fazer isso, de gerar o desejo pelo buttercream ou qualquer produto, tá bom? Que você queira apresentar pro teu cliente, mas estamos falando hoje aqui do buttercream, como apresentar um produto novo ou fazer essa transição de produto, tá bom? E é que agora a gente vai falar um pouco sobre rede social. É, isso é legal falar porque nem todo mundo trabalha só com bolo, né? Às vezes a pessoa trabalha com outros doces, com outras coisas legais. E tudo é importante em rede social, até pra mim ter parafuso. Tudo tem que estar na rede social hoje em dia, tá bom, gente? Quem não tá na rede social, entenda, tudo que eu tô falando aqui é com o maior carinho do mundo, mas quem não tá na rede social já tá atrasado, mas dá tempo, é, sempre é tempo, esteja, comece, não fique esperando a perfeição da foto, perfeito, vou dar dica de foto hoje aqui, mas entre e comece. Alguém tá falando alguma coisa? Não. Tá bom. A Patrícia falou que tá adorando. Patrícia... A Patrícia no Facebook falou, ó, adorando, professora, arretada. Ah, obrigada. A retada é um bom adjetivo, né? Para a escola paraíba, né? Então vamos pro próximo aqui. Marília também falou que tá aprendendo bastante. É. Ah, legal. Vamos falar do que que a gente vai colocar em rede social. Primeira dica pra todo mundo, que hoje eu tô falando aqui de como apresentar um produto novo, mas isso serve pra tudo que você vai colocar em rede social. Primeira dica que os gurus aí do marketing digital e de vendas e tal falam é que pessoas se conectam com pessoas. Então, se você tem uma confeitaria e a foto da tua confeitaria lá da Lobo, do perfil do Instagram, do Facebook, é a tua Lobo, eu indico fortemente que você coloque uma foto sua, tá? De doma, que é essa roupinha aqui de chefe, ou não tem doma, não tem dinheiro pra comprar dó, não tem problema, blusinha branca, limpinha, em um avental, com a sua carinha lá na rede social segurando um bolo, igual eu tô lá na minha, na minha, na foto do meu perfil. Isso é muito mais impactante do que a Lobo da tua empresa ou da tua confeitaria, porque pessoas se conectam com pessoas. Elas querem ver a tua cara, ela não quer ver a tua Lobo. A Lobo é bom pra você ter uma etiqueta, colar e tal. Mas na foto de perfil, coloque sempre a sua fotinho lá, é muito mais legal e agrega e as pessoas se identificam mais quando elas estão vendo a sua carinha, tá? Segunda coisa, eu botei aqui, vídeos decorando o bolo. De novo, como que eu vou apresentar o buttercream pro meu cliente? Gerando o desejo nele. E como ele vai ter o desejo? Não é só vendo a foto estática do bolo, o vídeo é importante. Raquel, eu tenho muita vergonha de aparecer no vídeo. Bota a câmera só no bolo e vai aparecer só a tua mão decorando o bolo. Esses videozinhos, tem aplicativo que você pode acelerar, botar mais rapidinho. Cara, eu não vendo bolo e eu vivo recebendo a proposta de gente querendo comprar meus bolos. Porque hoje eu sou dedicada ao ensino, eu sou professora online, eu não vendo meu bolo porque eu me dedico só a ensinar. Mas porque eu faço todo esse conteúdo na rede social, as pessoas querem comprar os meus bolos. E eu estou doida para ter aluna para indicar para vocês, para as pessoas começarem a parar de me pedir bolo para mim. Eu quero que as minhas alunas façam os bolos, que é esse o meu objetivo. Então, é importante você ter vídeos decorando os bolos, não só fotos. Foto é legal, mas vídeo também é legal. Decorando os bolos, montando, recheio. Mexer o recheio, faz um videozinho, posta no seus stories, posta no feed. Isso gera desejo de consumo, de comer aquilo ali. Porque é muito mais, para a nossa cabeça de comer, do que a gente quer comer, gera muito mais desejo de eu ver um recheio mexendo do que uma foto de um recheio. Então, vídeo hoje é muito importante em rede social, não só foto. Então, faça vídeo do buttercream. Quer apresentar o buttercream? Por exemplo, se você trabalha com chantininho e quer mudar para o buttercream, faz muito mais vídeo de buttercream. Para de fazer vídeo de chantininho um pouco, ou de pasta americana, ou de outra cobertura que você não queira. E comece a fazer vídeo falando, ou mostrando, se você tem vergonha de falar ainda. Mostrando o buttercream, qual a textura dele maravilhosa. Parece uma mousse. Mostra tudo isso nos seus vídeos e nos seus stories. Dentro daquilo que a gente falou no começo, de se colocar no lugar do cliente, o cliente gosta da mesma coisa que a gente gosta. De comer. Então, assim, por exemplo, os conteúdos que a gente consome na rede social, se a gente gosta de ver bolos bonitos, vídeos de bolos sendo decorados, o cliente também gosta disso. Isso aí. Então, a melhor forma, uma das boas formas de se comunicar com ele é também colocar lá a mesma coisa que vocês da confeitaria consomem bastante, que são vídeos de decoração, de fatias. É porque, às vezes, as pessoas acham assim, poxa, mas o meu cliente, ele não é, por exemplo, o meu cliente, ele não quer aprender confeitaria. Por que eu mostraria pra ele um vídeo decorando um bolo, se ele não quer aprender a decorar um bolo? Porque isso gera desejo dele comer aquilo ali. E porque você também tá mostrando que você tem técnica. E eu vou falar sobre isso também, que é você mostrar que você tem técnica, que você tem higiene, qual a procedência que você faz aquele bolo, que você tá com a unha cortadinha, sem esmalte, que você tá com a unha um dia, que você tá de touquinha, que você tá fazendo de avental, tudo limpinho. Você não precisa ter a cozinha mais linda do mundo, mas quando você for fazer um vídeo de buttercream, dá uma limpada geral em tudo e deixa tudo, deixa só o bolo destacado. Não mostra peixe de louça, essas coisas, você esconde. Todo mundo tem peixe de louça, tá? A gente, eu também tenho. Mas antes de você mostrar isso, nós fazemos um vídeo. Então, você faz uma mínima produção. Não precisa ter cozinha bonita, nada disso. Mas, fazer um vídeo decorando um bolo, você não tá ensinando pra ele como se decora um bolo, nesse caso, eu, quando faço um vídeo decorando um bolo, sim, porque a minha linguagem tem a ver com gente que quer aprender confeitaria, então eu tô te ensinando como decora um bolo. Você não. Você tá mostrando pra ele qual a sua procedência, que você tem técnica, higiene, e ver um bolo sendo feito, dá muita vontade de comer. Pelo menos eu tenho. E o que você quer é isso? Você quer gerar interesse, e você quer gerar desejo do seu cliente pra comer esse bolo. Por isso que eu botei aqui, vídeos decorando. Fotos. Fotos, stop. João não parou. Deixa eu... Pediu pra parar, parou. Porque senão eu vou acabar perdendo aqui os comentários e perguntas. A Raquel... Minha Chará. Sua Chará, adorou a dica, vai mudar a foto de perfil. Boa. E ela falou o seguinte, não sei se eu entendi certo ou se ela escreveu. Bom, falou que a maior dificuldade dela é ter constantes encomendas. Isso é uma dificuldade boa, né? Constantes encomendas? Não, ela tá querendo dizer que... Ela disse que tem dificuldade de ter encomendas constantes. Que ela tem uma vez ou outra, deve ser isso. Entendi. Mas isso, Raquel, é um caminho, tá? Ela colocou, não sei se é a forma que eu divulgo ou outra coisa. Me ajudem. Então, isso é um caminho. Primeiro, é com o tempo, tá? Você tem que persistir, empreender, é insistir. E eu vou te dar dicas aqui. Eu já tô te dando algumas dicas, mas, por exemplo... Eu vou falar um pouquinho mais aqui depois. Mas, por exemplo, você vai fazer um bolo... Você tem um pedido de um bolo pro seu cliente. Com um bolo, você consegue fazer um monte de conteúdo. O conteúdo que eu digo é um monte de posts com um bolo só. Você vai tirar uma foto só da massa e posta a foto só da massa. Antes de montar. Que faz uma foto bem de pertinho da massa. O cliente vai olhar, nossa, que massa deliciosa. Esse é posta. Hoje eu tô aqui montando um bolo pra um cliente especial. Olha só essa massa. Que deliciosa. Bota lá no mesmo que seja uma foto. Faz uma... Uma... Uma legenda bem chamativa, assim. Chamando, né? Pra... Pra pessoa ver de pertinho aquela massa. Você tá fazendo recheio, mexendo recheio? Isso é um outro conteúdo. E é o mesmo bolo. Você não vai ter gastos a mais. Mexer um recheio, posta nos seus stories. Recheio de brigadeiro, de café. Tá fazendo um teste na sua cozinha? Posta. Tô testando hoje. Se o cliente gosta de saber que você testa. Que você... Que você sabe o que você tá fazendo. Que você não manda qualquer coisa pra ele. Então, por exemplo. Posta uma foto da sua cozinha. Com várias coisas na mesa. E bota assim. Dias de testes por aqui. E posta uma foto. Teu cliente gosta de saber que você tá testando as coisas. Ele gosta de saber que você é preocupada com teu produto. Com a qualidade do teu produto. Foi na loja de confeitaria? Foto da loja de confeitaria. Buscando os melhores produtos pros meus clientes. Posta uma foto. Isso tudo é conteúdo. Não é só... Porque o que as pessoas fazem hoje em dia. É ter um Instagram. Que a gente chama de Instagram vitrine. O que é Instagram vitrine? É um Instagram onde só tem foto de bolo. Pronto já. Não tem foto da fatia. Não tem vídeo. Não tem impressão. Não tem o teu rosto. Não tem nada escrito no perfil. Outra coisa, gente. O perfil do Instagram tem que ter ali a tua cidade. E como a pessoa faz pra se comunicar com você. Dá pra botar o WhatsApp ali. Eu já entrei em um monte de Instagram de confeitaria. Eu entro e não sei de onde a pessoa mora. Porque como que eu vou pedir um bolo se não fizer onde ela mora? Você tem que botar lá. São Paulo, capital. Ou então. Paraíba. Tal lugar, tal bairro. Receba encomendas. Número do telefone. O cliente tem que estar fácil pra ele. Se ele tiver que te mandar uma mensagem. Pra contar de onde tu é. Qual o teu telefone. E muito preguiça. A pessoa vai embora. Deteste dificuldade. Deteste também. Não bota dificuldade. Então. Qual é a grande chave da venda hoje? Conteúdo. E quando eu falo conteúdo. Não é você falar pro teu cliente. Nossa. Farinha com fermento é melhor. Farinha sem fermento é melhor. Que é o que eu faço pra vocês. Que é conteúdo pra quem trabalha com confeitaria. Não é isso que você vai fazer. Você vai fazer conteúdo pro teu cliente. Que é. Falar que a massa manteigada é forte. É boa. É deliciosa. Te sobe na boca. Foto de tudo que você tá fazendo. Foi na loja de confeitaria. Posta foto. Bota nos stories. Aparece. Bota tua cara. Tem vergonha e tal. Tá. Começa aos poucos. Mas é importante que esteja o seu rosto lá. E. Ah. Tem vergonha de fazer vídeo. Faz uma foto sua. Posta no feed. Foto sua. Pede pra alguém tirar uma foto sua fazendo um brigadeiro. Minimamente arrumado, gente. Minimamente arrumado. Não precisa ser super arrumado também. Não que parece falso. Mas minimamente arrumado, limpa, de avental, de toquinha, fazendo. E bota lá na. Posta foto e bota lá. Bastidores. A pessoa gosta de ver bastidores. As pessoas gostam de ver tudo. As pessoas gostam de ver tudo. Então posta tudo. Tá bom? Então o que eu te indico é. Ah. Estou com pouco cliente. Mas alguns você tem? Transforma esse 1 que você tem em 30 fotos. Você começa a postar. Tem que ser um post por dia, gente. No mínimo. Isso eu estou falando no mínimo. Vocês veem que eu posto 3, 4 vezes por dia. São... Mas pra vocês é 1 no mínimo. Ah. Mas o que eu vou postar? Ué. Fazendo brigadeiro. Cortando um bolo. Montando um bolo. Loja de confeitaria. Procura. Procura conteúdo. Vai lá no meu feed. Tem um monte de ideia. Pode copiar. Faz igual. Tira foto igual. Faz tudo igual. Eu quero que copie. Porque eu quero que vocês vendam muito. E consigam vender em 2021. E a chave pra ver em 2021. Há muito tempo já. Mas em 2021 é uma rede social. E não adianta ter Instagram vitrine. Que é só foto de bolo. Tem que ter um Instagram vivo. Mostrando foto de bolo. Tua foto. Conferitaria. Ferramentas. Cara. Comprei uma bailarina maravilhosa. Foto. Foto da bailarina. Tira a foto da bailarina. A melhor bailarina do mercado. Eu comprei aqui pra fazer os melhores voos pros meus clientes. Foto da bailarina. Stories da bailarina. Rodando o bolo com a bailarina. Tudo, gente. É post, post, post. Então não vou. Ela falou. Maravilha. Vou fazer. Faz. Depois me conta se você teve resultado. A Rosiane falou aqui. Eu não conheci essa cobertura aqui onde eu moro. Eu vou fazer. Ah, não. Ela falou. Aqui onde eu moro ninguém faz. Olha. Se ninguém faz onde você mora. Isso é uma oportunidade gigante. Já saiu na frente. Já tá na frente. Então é mais um argumento de venda. Olha só essa. Essa é uma cobertura inovadora. Conhecida na confeitaria mundial. Isso é tudo verdade, gente. Isso é verdade. Você não pode mentir, tá? Mentir, além de ser antiético, muito feio. Você vai cair com a tua máscara, uma hora cai. Então não é mentira. É verdade. Essa, essa, é. Eu sou a única confeiteira nesse bairro que faz essa cobertura. E ela é inovadora e ela é famosa mundialmente. É esse argumento que você vai usar. E não é mentira. É verdade. Tá bom? Eu me empolguei aqui, gente. Me empolguei. Então, ó. Fotos. Eu vou falar com vocês. Não é só foto de bolo. Porque isso vai te caracterizar um Instagram vitrine. Instagram vitrine parece uma empresa. Tipo loja americana. Você entra na loja americana online. Tem um monte de produto lá. Isso não gera conexão. Então, é foto de tudo. O que eu acabei de falar aqui no Gordi. E além dos gorros, você também tem que ter foto de fatia. E aí, o que eu indico pra você sobre foto de fatia? Vou dar umas dicas de fotos depois. Mas sobre foto de fatia, o que eu indico pra você é você manda um bolo pro teu cliente e aí você até pode pedir pra ele uma foto da fatia. Só que isso pode ser que ele tire uma foto muito ruim. E você não tem como pedir pra ele. Ah, não. Mas, pô. Mas, tira uma foto com uma luz melhor. Mas, tira. Você não tem como pedir pra ele isso. Se for um cliente íntimo, você fala Ah, você pode mandar uma foto da fatia? Beleza. Mas você não vai exigir essas coisas. Então, o que eu te indico? Você precisa fazer alguns bolos pra tirar foto de fatia. Senão, vai ter jeito. Mas isso, ai meu Deus, eu vou fazer bolo à toa. Não, gente. Isso é investimento. Investimento na divulgação do teu produto. Então, você vai fazer um bolo pra tirar foto de fatia. Então, você faz um bolo lindo, maravilhoso. Faz a foto das fatias e posta a fatia também. Vou dar dica depois de foto de fatia. Quando a gente chega lá na loja de roupa, por exemplo, não tem roupa no mostruário lá? Sim. Aquela roupa lá não vende. Que tá lá no manequim. Sim. Porque, às vezes, ela desfia na hora que o pessoal coloca no manequim e tudo mais. Mas a roupa tá lá pra gente ver. Então, aquilo é um investimento de quem fez a roupa. Sim. Aquela roupa, na teoria, tá perdida. Não vai ser vendida, talvez. É. Mas é a forma que a gente tem de conhecer aquele produto. Sim. Eletrodoméstico. Nem todos os eletrodomésticos que estão lá na loja expostos, eles podem ser vendidos. É o mostruário. A gente tem que ter um mostruário. Só que o mostruário de bolo é foto de fatia. É a foto dele inteiro também. Só que quando você vende, é mais fácil você tirar a foto dele inteiro antes de ir pro cliente. Você não vai ter a foto da fatia. Então, você precisa produzir alguns bolos, três ou quatro, de sabores diferentes, pra ter sempre foto de fatia. Tá bom? É importante. Vou te dar uma dica depois sobre foto de fatia também, super legal. Posts explicativos. O que é post explicativo? Eu faço um monte de posts explicativos e você vai fazer posts explicativos sobre o buttercream. Por exemplo, falando que é uma cobertura nova no mercado brasileiro, que ela é relativamente nova, que ela é muito boa, que ela é gostosa, produtos de qualidade, usa manteiga, não tem gordura vegetal, não tem produto com gordura hidrogenada. Isso tudo você pode falar pro seu cliente, isso é um post explicativo. Sempre, que eu coloquei aqui, ó, sempre adequando a linguagem. O post explicativo não pode ser pra alguém que entende de confeitaria. Tem que ser pro seu cliente. Mas você pode sim postar uma foto, por exemplo, do buttercream, falando das vantagens dele, que ele, por exemplo, que ele não tem gordura vegetal, que ele não tem gordura hidrogenada. Isso é uma vontade incrível do buttercream em relação a outros tipos de cobertura, né? Ele é um pouco menos artificial do que outros tipos de cobertura. Isso são posts explicativos. Também, não é só você pegar a foto do bolo e botar lá. Entre todas aquelas fotos que eu falei, post explicativos te passam uma autoridade sobre o assunto muito bacana. Então, foto dos ovos. Ah, eu compro meus ovos numa loja que eu coloquei a sua procedência. E o buttercream, que os clientes têm muita preocupação com isso, não tem ovo cru. Então, além de eu conhecer a procedência dos ovos que eu compro, os ovos não são crus no buttercream. E isso você escreve através de texto, posts, tem um aplicativo chamado Canva, que você pode fazer as artes, tá? Você não precisa ser um designer para fazer isso, você não tem dinheiro para investir em design. Então, você faz sozinha no Canva, posts explicativos com foto e explicações do que é aquilo ali, tá? Olha, a Patrícia falou aqui no Face também que lá onde ela mora também não vê bolos com essa cobertura. Então, você fazer algo que ninguém faz já é um diferencial. Total, já começou ótimo. Já sai na frente. A Raquel falou um negócio legal que é o seguinte, faz um bolo, tira a foto da fatia e chama os amigos para fazer um lanche em casa. Boa! Isso é uma coisa... São duas divulgações. São duas divulgações. Dá foto e ele vai para a bota fatia. E mesmo sendo amigo, ele vai te indicar, tá? Porque ele vai falar, nossa, cara, isso aí é sensacional. E outra coisa que você pode fazer também, que também é legal, que você fala assim, às vezes algumas confeiteiras e alunas minhas falam assim, ah, eu sei que eu tenho que tirar foto da fatia, mas eu não tenho dinheiro agora para investir nisso, de fazer um bolo, entre aspas, à toa, para investir. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar cinco amigos e vai falar assim, olha só, eu estou começando agora. Gente, peça ajuda. Eu estou começando agora, eu gostaria muito de ser uma confeiteira, mas eu não tenho dinheiro para investir em divulgação. Um bolo desse aqui, eu não estou chutando, tá? Um bolo desse aqui tem um custo de 50 reais. Vocês podem dividir, cada um me dá 10 reais? Eu faço o bolo e a gente lancha todo mundo aqui para eu fazer as fotos? Eu tenho certeza. Eu fico até aliviada, porque quando fala disso, de pedir ajuda, às vezes é difícil, mas peça. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha, as pessoas que gostam de você vão te apoiar. Poxa, gente, ah, fulano, por exemplo, aniversário de alguém. Poxa, esse é aniversário, eu estou começando agora a estudar a confeitaria. Eu posso fazer seu bolo, você só me paga o material? Que aí é uma oportunidade de você fazer. Não estou falando para você trabalhar de graça, não, tá? Isso aí, gente, é para você fazer 3, 4 vezes, só para você ter a foto. Não é para você fazer para sempre também, não. Senão daqui a pouco as pessoas se acostumam a fazer um negócio de graça. Isso também é outro problema, tá? Amigo e parente não querem pagar o negócio para você. Tem que pagar. Ter amigo e ter parente tem que pagar. Estou falando no início, para você ter o portfólio. Isso não, só que isso é um outro desafio. Saiba dizer não, é o seu trabalho. Também saiba dizer não, que é o seu trabalho. A dica que eu estou dando é, quando você está começando, você não tem dinheiro para nada. Então, se você quer uma ajuda, você fala, olha, eu faço para você, você me dá só o dinheiro do material, essa é a primeira vez, fala assim, para eu poder ter as fotos do produto. Acho isso super bacana. Aqui eu botei outra coisa também, mostra a sua produção. Eu já até falei um pouquinho antes, que é você mostrar, você fazer na massa, mostrar você montando bolo, vídeos do recheio, da calda. Estou desenvolvendo uma receita nova, testando. Isso tudo é importante você mostrar. Produção também é importante você mostrar sempre, gente, sempre. Isso é uma coisa óbvia, mas eu gosto sempre de repetir. Toca. Se você vende, óbvio que você tem que usar toca. Eu faço todos os meus vídeos aqui sem toca, porque eu não vendo. Eu não vendo bolo, não trabalho com vender bolo, eu só trabalho com aula. Então, eu não uso toca, tá? É um produto caseiro aqui para a gente consumir aqui, mas eu não uso toca. E você, não. Você que vende, você toca unha sempre cortada, curta, sem esmalte, sem nada, limpíssima. E numa cozinha minimamente organizada. Não precisa ser cozinha de revista, não. Mas você não vai fazer um vídeo de bolo com a pia cheia de louça, o teu cachorro latindo, uma tua mãe falando com você. Cara, a mínima produção você tem que fazer, isso é importante. E, gente, quem tiver dinheiro, um pouquinho mais para investir, eu indico que investe na Doma. Doma, que é essa roupa aqui de cozinheiro, uma coisa de chefe. E não precisa ter formação em gastronomia, nada disso para usar Doma. Qualquer um pode comprar uma Doma e usar, tá? Se você tirar um dinheirinho para investir, a foto do teu perfil de Doma, que é essa roupa aqui, fica super legal também. Mas se você não tirar, não tem problema. A blusinha branca, tá? Eu indico branca, porque passa uma imagem de limpeza. E um aventalzinho, ou assim de cintura, ou aquele aventalzinho aqui em cima. E aí posta a foto com um bolinho. Isso é super legal também. Mais alguma coisa, amor? Outra coisa muito importante, reposte depoimentos. Fez um bolo para alguém, alguém te mandou uma mensagem, que bolo maravilhoso. Você printa isso e posta. Ou na foto do teu perfil, ou nos stories, tá? Sempre pede autorização para a pessoa. Eu posso postar isso para mostrar, para divulgar o meu produto? Se a pessoa fala, ah, não quero que mostre minha foto. Você só bota um coraçãozinho em cima da cara da pessoa, só que a pessoa não aparecer. Mas, claro, óbvio, pergunte se você pode fazer isso. E uma coisa importante também para vocês saberem é, quando você quer depoimentos, nem sempre você vai receber. Você tem que pedir. Fulana, por exemplo, você entregou um bolo ontem, né? Dois dias e fala, e aí, fulana, tudo bem? Eu queria saber o seu, como é que se pede um feedback, amor? Uma ideia para mim. Queria saber, queria um retorno. Como é que foi? Gostou do bolo? É, você vê, claro. Ah, queria saber o que você achou. E aí, seus convidados gostaram? Isso. Pergunta com sinceridade, honestidade e clareza. E aí, tudo bem? Você gostou do bolo? Seus convidados gostaram? Foi aprovado? E aí a pessoa vai te dar o retorno, tá? E aí você vai ter um print de um depoimento para postar. E também você vai ter um feedback. O mesmo que ela der um feedback negativo, também você melhora, né? Depois, vê o que aconteceu e melhora, tá? Mas, eu falo isso porque às vezes a pessoa amou, só que ela não te dá um feedback. E aí é bom você pedir. Não tem problema nenhum com isso. Você pede. E aí, depois de repostar isso, não tem nada mais que prove que teu produto é bom do que depoimentos, né? Você tem uma prova de que o seu produto é bom. E aí eu quero falar um pouco sobre fotos com vocês, tá? Dicas de fotos, como tirar boas fotos, tá? Em primeiro lugar, se você é leigo em fotos como eu, não sou fotógrafo, nunca fiz curso nenhum de foto. Então, somos pessoas leigos aqui, bate aqui, ó. Somos todos os leigos em fotos. Quem é leigo em foto? O que é melhor? Quem é leigo em foto é melhor tirar foto em luz natural. O que é luz natural? Luz do dia. Num lugar claro. E luz do dia não é embaixo do sol. Porque embaixo do sol também estoura a foto, sabe? Estoura o teu produto. É luz natural, só que sem ser embaixo do sol. Quando você não tem experiência com foto, a gente, com iluminação de foto, a gente tende a fazer uma iluminação ruim. E a tua foto tá com brilho. Todas as fotos que você vê lá no meu perfil, vai lá depois, dá uma olhada em todas as minhas fotos. Todas foram feitas na varanda da minha casa com luz natural. Se tá um dia mais escuro, com nuvem, eu não tiro. Tem que ser um dia claro, tá? Com luz natural. Existem aplicativos que ajudam a melhorar a luz da foto, só que cuidado com o uso de aplicativo. Tem um aplicativo que eu gosto muito, chama Fuji. Que é F-O-O-D-I-E. F-O-O-D-I-E. Lá tem vários filtros que você pode usar no teu bolo. Cuidado com o filtro, porque se ficar com a cor diferente, teu cliente vai pegar o negócio mal, ué. Não era isso que eu vi na foto? Então, você pode melhorar a luz, mas não pode mudar a cor do teu produto, tá? Primeira dica, luz natural. Mas mesmo na luz natural, você pode melhorar um pouquinho com o aplicativo a tua foto, a luz. Só que não mude a cor, porque às vezes tem alguns filtros que mudam a cor completamente do produto e aí não adianta, tá? Então, primeira dica, luz natural. Segunda dica, pratos bonitos. E aí eu não tô falando de você gastar mil reais em prato não, tá, gente? Isso daqui é um prato comum, branco. Redondo é melhor, é óbvio, assim, um bolo redondo, mas assim, evite desenho no prato. Tem que ser um prato branco ou de outra cor, mas sem desenho, tá? A estrela da foto é o bolo. É, que a estrela da foto é o bolo, tá? Aqueles pratos com pé, né, que eu uso nas minhas fotos, são muito legais. E aqueles pratos todos que eu uso em fotos são de plástico. Ele tem uma aparência que parece que é um bronze, mas ele é de plástico, são baratos. Invista em um. Se você não tem dinheiro pra investir em muito, invista em um, invista em um, de urgência branca. Porque aí você, todos os bolo vão ficar legais ali com aquele prato, tá? Então, limpe pratos, pratos bonitos. E falando sobre a foto de fatia, que eu falei pra vocês que é super importante, foto de fatia. Tire, corte a fatia, o bolo gelado. Por quê? O bolo é mais gostoso em temperatura ambiente. Algumas pessoas discordam, tipo, meu marido, ele gosta de bolo gelado, eu nunca vi. O buttercream gelado, ele fica duro, né? Ele, em temperatura ambiente, ele fica mais macio, muito mais gostoso, na minha opinião, do que gelado. Mas o João gosta de gelado, parece um sorvetinho. Ele gosta de buttercream gelado também. Na verdade, eu gosto do jeito que ele chegar pra mim. Se tiver gelado, eu como. Se tiver ambiente, eu como. Se tiver quente, eu como também. Proigo não tem essa. Ele gosta de tudo, mas ele também gosta de buttercream gelado. Eu prefiro em temperatura ambiente. Mas pra você tirar foto da fatia, é melhor que você corte ele gelado. Por quê? Porque quando você cortar ele gelado, nem que você cortar ele gelado, não se mistura. O recheio não vai misturar com a massa. E você vai ter aquela fatia, não tá? Bem dividida. E isso fica bem bonito e profissional na hora de tirar foto, tá? E cuidado com o excesso de objeto. Gente, vem lá depois as fotos dos gols que eu posto. É uma mesa, o bolo e o fundo branco atrás. Acabou. E não bota florzinha. Por quê? Tirar foto de comida é uma categoria específica dentro de fotografia. E não é tão fácil tirar foto de comida. Tem técnica pra você montar o cenário, tipo food styling. É assim que fala, não. Sei lá. É você fazer um cenáriozinho pro teu bolo, pra tua foto, bolo de comida, alguma coisa assim. Você vai tirar foto de um macarrão. Aí você bota do lado o moedorzinho de pimenta assim do lado. Fazer uma composição na foto. Só que a gente, que é leigo, a gente não tem essa técnica. E se a gente exagerar, fica feio. Fica muito feio. Então, pra gente que não tem a técnica, a gente faz o quê? Luz natural. E foto do bolo é só o bolo. Só o bolo. Você costuma falar, né? Menos é mais. Menos é mais. Eu tô falando pra quem não tem técnica, que é a gente, tá? Foto da fatia é só a fatia. Só a fatia em cima do prato. Vai lá ver no meu fixe. Eu boto florzinha, um monte de coisa pra tirar foto de bolo. Não, porque eu não tenho essa técnica. E eu acho que quem não tem a técnica acaba ficando um pouquinho difícil, tá? Então, peca uma mesa mais neutra, toalha de mesa muito colorida, por exemplo, essa daqui é estampada. Não é muito legal. Tenta uma toalha branca, fundo branco, mesa de madeira, fundo atrás da foto branco ou um fundo que, se você não tiver um fundo numa parede branca, mais lisa, tá? Papel de parede com bolo na frente não fica tão legal. O que é estrela sempre é o bolo, tá? Até porque às vezes o bolo já tá bem decorado, né? Começa a brigar tudo, né? É, já bolo com flores, aí você bota um bolo com flor e ainda bota uma flor do lado. Eu, eu particularmente, eu gosto, tá? Quando eu vejo uma foto bem feita que tem um cenário, que isso é um cenário. Eu olho e falo, que lindo. Só que a pessoa é profissional. Quem não é, eu olho e falo, hum, pecou aqui no excesso de objeto. Então, sempre falo isso pra ele ainda longe. Cuidado com o excesso de objeto na hora de tirar foto. Que horas tem produção? Faltam 15 pra daqui a pouco. É, 9h23. Tô falando pra caramba, né? Então tá. Agora, vamos pra última parte, que é o cliente provar. Isso tudo que eu falei é super importante. Foto, vídeo, falar sobre o body cream, entender sobre o body cream, mostrar pro cliente as vantagens do body cream. Que ele é um produto bacana, inovador. Que as decorações ficam lindas. Dá pra fazer bolo infantil, dá pra fazer trabalho de bico. Dá pra fazer um monte de coisa, manteiga de qualidade. Mostrar a tua cozinha, mostrar que você vai na confeitaria. Por exemplo, se você fizer um curso de confeitaria, posta foto aqui, ó. Tô estudando pra melhorar meus produtos. Posta foto sobre isso também. Isso é super legal, super importante. Mas, o que eu indico também é você fazer amostras. Dá uma amostra pro cliente. Dá um pedaço do seu bolo pro teu cliente, que também faz parte daquele investimento que a gente falou. Que é fazer o bolo pra tirar a porta da fatia e também pra mandar de amostra. Ou pra amigos, ou pra pessoal do teu prédio, pessoal do teu trabalho. Se você trabalha em empresa e quer fazer a transição, permite de carreira. Enfim, além dele ver, isso gera desejo. Ele vê o recheio, vê o body cream, tudo isso que a gente falou aqui até agora. Vou falar tudo de novo. Mas também provar, nada melhor do que provar pra ver o... Pra provar que aquilo é gostoso mesmo. Tá bom? Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre amostra que eu vou cortar um rolo aqui e mostrar pra vocês. Mas antes disso eu quero lembrar a vocês que do dia 26 a 29 de janeiro eu vou ter um evento 100% online gratuito. Que é a Maratona do Bolo Estruturado. O link pra se inscrever na Maratona tá lá na minha bio do Instagram. Ou no site a mais lá no Facebook. Nessa Maratona eu vou falar muito sobre estrutura de bolo. Vou falar sobre por que o bolo desaba, não desaba. Que é o terror também das confeiteiras. Além de vendas, também é o terror o bolo desabar. Não adianta vender e chegar lá o bolo desabou, né? Então na Maratona eu vou falar sobre... Sobre venda não. Vou falar sobre estrutura... Venda não, vou falar noito. Na Maratona eu vou falar sobre estrutura de bolo. Vou mostrar os tipos de massas. Vou falar quais são as melhores massas e recheios com bolo alto estruturado com body cream. Vou falar muito sobre body cream, o que é, quais são as vantagens. Vou falar tudo isso na Maratona. E o melhor é de graça. É de graça e online nos dias 26 a 29 de janeiro, tá? Só vai participar quem se inscrever. Se não se inscrever, já era, tá bom? Porque eu vou tirar do ar. Então vai e se inscreve. Não perde essa oportunidade de aprender um pouco mais comigo. Num evento que foi gravado num estúdio por uma produtora. É um mini curso online de graça pra todo mundo que quer aprender um pouco mais sobre confeitaria, sobre bolo. Além disso, também lá na Maratona eu vou decorar um bolo inédito. Nunca fiz aqui no Instagram. Vou mostrar pra vocês todo o passo a passo de decoração. Vou falar de flores naturais na decoração do bolo. Ou seja, quem não se inscrever, tá papando mosca. Tá perdendo uma grande oportunidade de participar de um evento incrível, 100% online gratuito. Clica no link que tá na minha bio do Instagram ou no sábado lá no Facebook. Ou então, não achei, meu Deus, socorro. Manda uma mensagem pra mim no direct que eu mando o link direto. Vamos finalizar então aqui. Mandar a amostra. Isso é super importante. E aí, fatia bem cortada. Vou mostrar pra vocês. Já vou pegar um bolinho aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu beber água aqui, gente. Eu fiquei aqui um pouquinho sem fôlego. A embalagem fofinha, vou mostrar aqui pra vocês. O cliente, ele quer ver o teu carinho, tá bom? Receber uma encomenda do teu cliente de bolo com a outra cobertura que você não quer trabalhar mais. Ou de um bolo caseiro, mas você tá querendo começar a trabalhar com buttercream. Você vai mandar pro teu cliente o que ele te pediu, como você sempre fez. E vai mandar também uma caixinha com duas fatias com bolo em buttercream. Pra ele conhecer esse novo produto que você tá trabalhando, tá? E um cartãozinho, né, gente? De preferência, escrito à mão. Oi, fulana. Estou mandando aqui pra você duas fatias de um novo produto. Gostaria do seu retorno. Gostaria que você provasse. Alguma coisa assim. Obrigada pela confiança no meu trabalho. Um beijo carinhoso, fulana. Tem que ser carinhoso, gente. Tá? Que o cliente, ele quer carinho. E de preferência, escrito à mão. Vai com mim. Cartinha, escrito à mão. Tem outro tacto. Então faz bonitinho. Bota tu outro. Eu tenho esse adesivinho aqui, ó. Que eu fiz da minha marca, né? Vê se dá pra ver, amor. Tá distante. Bota aí pertinho. Tem as minhas redes sociais, o meu nome. Bota a logozinha assim colada. Mas bilhetinho escrito à mão tem um outro intacto. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz essa embalagenzinha. Eu vou dar uma ideia de embalagem pra você poder mandar essa amostra pro teu cliente, tá? Pegar o bolo. A Renata falou, adesivo maravilhoso. Conheço ele. Ela fez. Tô com um bolinho aqui amarelinho em cofitio, que eu vou cortar pra vocês verem, tá bom? E vou mostrar pra vocês como fazer uma embalagem fofinha, bonitinha. Aí eu falo, cortou o bolo, já pega alguém que esteja à sua vista pra dar pra ele experimentar. Não, mas eu vou embalar, né, no caso. Não, mas eu desembalo depois, não tem problema, não tem problema nenhum com embalar. Ó, isso daqui é saquinho, tá? Só que eu não uso ele como saquinho, eu uso ele, eu vou botar o bolo aqui, tá? Vende também sem ser saquinho, ele só o retângulo de plástico, mas eu não encontrei. Aí eu usei saquinho, vou usar saquinho, mas não vou usar como saquinho, vou usar ele assim, aberto. Mas se você encontrar ele sem ser saquinho, melhor, né, porque aí você não fica com dois lados, né? Ou então, se você tiver paciência, você pode cortar, que aí daqui você faz dois, beleza? Vou tirar os comentários aqui, pra o pessoal ver melhor, como sugestão da Rê. Boa. Vou colocar aqui. E aí aqui pra cortar é o seguinte, vou usar uma faca. Você consegue chegar o bolo um pouquinho pra lá? Pra cá? É. Tá. Que aí aparece melhor também no face. Eu vou cortar assim, que aí o pessoal vê, né, Que aqui não fica tão bom. A primeira banda aqui, isso aqui é um, o pessoal chama de, eu esqueci o nome desse negócio. Isso aqui serve pra, por exemplo, você tem um bolo de dois andares, você pegar o primeiro andar e botar em cima assim. Serve pra você, por exemplo, tem as fatias, fatias novas, os dichos de massa na hora da montagem do bolo. Você pegar e colocar, eu não uso pra isso, tá? Eu pego com a mão mesmo e coloco. Isso aqui eu sempre uso pra cortar o bolo. Mas não precisa ser isso, pode ser um prato, pode ser uma tábua que você use só pra isso, tá gente? É importante que você, falei isso, mas eu vou dar essa dica porque, é, é porque essa dica não tem a ver, mas tem a ver. É, você não pode usar uma tábua de carne, você corta carne e frango na tua confeitaria, tá? Porque isso pode dar uma contaminação cruzada. Então, se você usa uma tábua que você corta carne e frango, sei lá o que, você tem que ter uma tábua só pra cortar, exemplo, de chocolate, coisas de confeitaria, tá? Tem que estar separado pra não dar uma contaminação cruzada, tá? Só falei isso porque eu disse que aqui você pode usar uma tábua, mas é uma tábua só pra isso, tá bom? E aí, vamos lá. Pra cortar o bolo redondo, né? Posso começar, irmão? O pessoal tá vendo bem aí? Pode. Aqui no Face ainda tá os comentários, mas é... Não dá pra tirar, né? Aí é a ignorância técnica. Eu não sei tirar também. Não. Vai cortando ali enquanto eu... Peraí. Eu nunca consegui tirar os comentários do Face. Mas tudo bem. Dá pra ver também, ó. Peraí. Vamos lá. Vai conseguir tirar aí os comentários, irmão? Você acha? Não? Então tá. Ó, primeira... Primeira fatia aqui, ó. Eu tiro... Que é essa ponta aqui, tá? Essa ponta aqui você come, dá pra alguém comer. Esse bolo aqui, ele é um bolo de chocolate, massa de chocolate, baunilha, o recheio é brigadeiro branco e ele tem esse rosinha aqui que foi uma calda de cereja que eu usei, tá bom? Estou mostrando pra vocês. Vou mostrar aqui. Aqui não dá... Tá. Essa ponta, você não manda pro cliente, tá? Você come, prova, ficou bom. Mas ele não fica uma fatia tão bonita. Então por isso eu vou botar aqui no prato. Deixa eu só dar uma viradinha pra mostrar pra vocês o bolo, ó, ó. Vou tirar mais um que aí fica melhor pra mostrar por dentro. E aí aqui você já corta mais fininho, tá? Ó. Pra fazer os discos de massa assim também, você usa um nivelador de bolos que ele fica mais certinho, tá? E aí cortou assim, ó. Você corta no meio. Repetindo a massa de chocolate e baunilha, recheio de brigadeiro branco e esse rosinha aqui que foi uma calda de cereja. E aí aqui, ó, bota aqui em cima do plástico. Opa, machuquei um aqui, gente. Bota uma fatia assim em cima do plástico. Vou pegar o outro plástico. Onde estão meus plásticos? Aqui. Vou pegar mais um aqui, ó. E vou botar essa daqui, ó. Dá só uma ajeitadinha aqui, que foi eu que dei uma hora ali e tirei um pedaço. Acho que deu certo. Vamos, vou tirar mais uma só, tá? Aqui a gente embrulha quatro. Aqui de novo. Vou dar uma limpadinha aqui na faca. É bom também você sempre limpar a faca pra não, é... pra não sujar, né? Porque você quer uma fatia bem limpinha. Mais uma aqui. Corta no meio e vai um pra cada plástico. Mostra a fatia aqui no plástico agora, porque não tá aparecendo aqui no... Isso. Mostra o outro no plástico agora, acho que é legal. Eu, eu, deixa eu só tirar daqui, se eu não consigo pegar, tá bom? Vou mostrar o bolinho por dentro também, que eu sei que o povo gosta de ver. Ó, isso é uma bela foto pra você tirar, tá? Ó, o bolo todo cortado assim, ó. Aí... Chega mais pra cá. O que que eu faço? Eu pego um papel. Tudo é importante, tá, gente? Ó, isso aqui é o sujinho que eu acabei de tirar o bolo daqui. Eu limpo, tá? Limpo bem. Deixo o prato todo branquinho. Não vou limpar agora aqui, mas limpo tudo e tiro foto disso daqui. Gente, isso não gera desejo da pessoa comer? Claro que gera. E gerou aqui. E agora vamos embrulhar aqui o plástico pra vocês verem, tá? Ó, tá aqui no plástico. Aí o que que você faz? Você dá uma ajeitada, né? Se ele não ficou tão no meio, esse aqui não ficou tão no meio. Eu dou só uma chegadinha pra lá. Isso daqui é muito legal de ter, tá, gente? Chega a fatinha um pouquinho pra lá. Pra cá? É. Aqui? Isso. E agora mais pra cá, você e a fatinha. Tá bom assim? Uhum. Isso daqui é muito legal de ter, que é um suportezinho de botadores que vende em loja. De produtos de papelaria, de escritório. Porque aí você não precisa ficar abrindo do leque. Você já consegue ir direto cortando aqui nesse negocinho, tá? E aí, ó. É só embrulhar como se fosse um presentinho, tá? Com muito carinho. Por exemplo, aqui sujou um pouquinho. Eu vou limpar com o guardanapo. Vou limpar aqui com o guardanapo, que eu sujei. Do lado de fora, tá? E aí, ó. Fecha. Tipo um presentinho, que você vai estar embrulhando com muito carinho. Aqui, bota um durex pequenininho. Vai ficar bem sutil. E aí, vamos embrulhar as pontinhas. Dobra de um lado, dobra do outro e fecha pra lá, ó. Eu vou mostrar aí de pertinho depois. Mais um durex aqui e vamos pro outro lado, ó. Fecha de um lado, fecha do outro e embrulha pra lá. Olha como fica um chuchuzinho isso daqui. Quem não gostaria de receber um presente desse, gente? Eu acho muito fofo. E aí, o que você vai fazer aqui também? Você vai pegar um adesivinho teu. Se não tiver, tudo bem, gente. Não espera a perfeição, como a gente falou. Se não tiver, tudo bem. Mas se tiver um adesivinho de... Com a tua logo, você bota também aqui em cima. Uma fita, ó. De preferência com a cor da logo ou branquinha. A minha tem um rosinha. Vou usar um rosinha. E vamos fazer um lacinho aqui. Peraí que eu vou fazer uma coisa bem legal. Vou botar assim primeiro. Aí aqui a gente gira assim, ó. Cruza. E vamos dar um lacinho aqui. Ou pode ser numa caixinha. Ou pode ser assim com o lacinho. Teu cliente te encomendou um bolo caseiro. E você tá querendo começar a vender esse bolo aqui de festa. Manda isso aqui pra ele. Eu duvido que ele não vai amar e vai te encomendar da próxima vez. Ah, eu faço bolo com pasta americana. Mas tô querendo começar a vender barriquim. Faz um negocinho desse aqui e manda pra ele. Manda dois, tá, gente? Sempre dois. Porque tem marido, tem um filho. E é sempre bom ter mais uma pessoa pra provar. Vou cortar. Tesoura. Eu tenho tesoura? Eu não trouxe tesoura, né? Vou pegar aqui a tesoura. Vou mostrar de pertinho. Pode ficar tranquilos. Corta aqui o excesso. Vou dar mais uma ajeitadinha aqui no lasco. Eu gosto do lasco perfeito. O pessoal do Facebook, os comentários estão aparecendo ainda? Tá dando pra ver? Vou ver aqui, eu coloco mais em cima. Dá pra ver. Eu acho que isso daqui... E aí você também vai mandar dois. Vou fazer outro. Porque eu não tenho mais fita rosa, eu acho. Tem lá dentro, eu vou pegar. Vou fazer mais um. Pra vocês verem. Ó, fechou. Fechou aqui. Durexe. Fecha as pontinhas. Fecha as pontinhas. Fez um presentinho. Vou botar o nosso adesivinho. Vou rapidinho aqui no quarto, só pegar mais um pedaço de fita na cozinha. Não tem rosinha, mas tem amarelinha, pra ficar bonitinho também. A gente vai fazer outro. Eu viro assim ao contrário, ó. Chega pra trás. Bota embaixo. Agora chega pra cá, pra sua esquerda. Isso. Eu só peguei a fita, ó. Botei embaixo. Bota a parte que eu quero que apareça pra baixo. Venho aqui, cruzo. Cruzou. Aí vai pro outro lado. E aí vou dar o lacinho aqui, tá? Pra ficar tipo um presentinho. Eu vou chegar aqui pro lado, só pra minha logo aparecer. Vou dar o laço mais aqui pra cima. Não aperta muito, tá? Pra não machucar o bolo. Isso por si só já ajuda na venda, né? Total. Porque o cliente vê que você caprichou na amostra. Nossa, esse cuidado aqui, pelo menos eu. Eu sou bem... Eu adoro esse carinho, assim, quando alguém me manda um produto, alguma coisa, sabe? E além disso daqui, você vai fazer um bilhetinho à mão, gente. Pode ser um quadradinho, só assim. Fulana, estou te enviando com muito carinho duas amostras do meu novo produto. Espero que goste. Com carinho, fulana. Acabou. Vai dar resultado, tenho certeza. Olha isso daqui. Quem não gostaria de receber um carinho desse daqui? Chega mais perto aqui no Face. Calma aí. Já vou mostrar aí no Instagram. Já vou no Insta. Um pra cada, assim. Fufinho, né? E é isso, gente. Espero muito. Vamos agora fazer um print com o meu bolinho, assim, ó. Ó, a Janaína está perguntando aqui, ó. Quando vai ser o curso de Butter Queen? O curso de Butter Queen vai ser na primeira semana de fevereiro. A gente vai abrir as inscrições, tá bom? Vai ser um curso hiper, ultra, mega completo. Que a gente preparou com muito carinho pra vocês. E esse curso vai ter o mesmo preço da turma anterior, que foi a primeira turma. E essa vai ser a última vez que a gente vai fazer esse preço, porque foi um curso muito melhor gravado no estúdio por uma produtora. A qualidade de som e imagem desse curso está incrível, muito superior do que o curso anterior. Além disso, 10 decorações. No curso anterior tiveram 5, esse vão ter 10. E muitas outras coisas maravilhosas. E a gente vai manter o preço da última turma, mas pela última vez. Na próxima turma, que a gente ainda não tem previsão, vai ter um aumento de no mínimo 50%, porque não tem como mais a gente fazer esse preço, tá bom? Então, aproveite. Aproveite. Então, ó. Vou pegar a fatia também pra tirar foto junto. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no meu recheio, porque eu quero que fique bem bonitinho. Igual eu falei, né? Que tem que ficar bem bonitinho. A minha calda já está lasando aqui. Faça um print aí, meu com o meu quadro, com o meu bolo. Foi? Será que foi? Eu acho que foi. Vou até voltar os comentários aqui. Tiraram o print, gente? Fiz essa aula de hoje com muito carinho pra vocês. Tive que conversar com o meu assessor aqui, porque ele é da área de vendas, eu não. Eu sou confeiteira e professora, mas é super importante a gente saber também um pouquinho sobre vendas, sobre mostrar o produto. Também já estudei muito sobre vendas, sobre marketing digital. E por isso eu quis passar essas dicas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou da aula de hoje, pode um print lá nos seus stories, me marcando, que eu vou ficar super feliz que você gostou da aula, tá bom? E não se esqueça, se inscreva na Maratona do Bolo Estruturado, um evento 100% online gratuito, que vai acontecer dos dias 26 a 29 de janeiro. Se não se inscrever, não pode participar. E aí vai perder uma grande oportunidade de ter um mini curso online gratuito, com muita técnica, decoração de bolo e muita, muito tia Raquel lá pra vocês. Espero que vocês me aguentem ainda. Ó, a Janaína tá perguntando aqui, ó. Você vai avisar, né, quando estiver chegando a data do curso? Sim, aonde você vai saber mais sobre o curso é lá na Maratona. Eu vou dar mais detalhes sobre o curso, tá bom? Então é importante que você esteja inscrita na Maratona pra saber tudo. Mas as inscrições pro curso abrem no dia 1º de Fevereiro. Então guardo essa data aí. E eu vou fechar rápido, porque eu tenho que dar atenção pras minhas alunas, como eu sempre faço. Então a gente não vai deixar essa turma aberta, ela vai fechar. E as vagas são limitadas também pra poder dar atenção. E o mais importante que eu quero que vocês guardem, nunca mais na minha vida eu vou fazer esse preço e é sério, tá? Isso não é mentira, eu não vou mentir até porque vocês iam pegar essa mentira, né? Tipo, não tem como. Essa é fácil de pegar. Essa é fácil de pegar. É a última vez que eu vou fazer esse preço mesmo, nunca mais eu vou fazer esse preço. Ó, a Janaína tá perguntando onde você já vai avisar do curso. Você já falou da Maratona. Na Maratona eu vou avisar. Dia 1º de Fevereiro eu abro as inscrições, tá bom? Eu vou avisar, vou botar tudo nos stories do Instagram, lá no Telegram se você tiver. Pode ficar tranquila, tá? Mas eu indico que vocês não percam essa oportunidade e de preferência não arrisquem e comprem logo no primeiro dia, tá bom? E ela perguntou como faz pra se inscrever na Maratona? Na Maratona, o link que tá lá na minha biografia do Instagram, é só clicar na fotinho aqui no Instagram e ir lá na biografia do Instagram. E se você tá no Facebook, no Saiba Mais, lá no meu perfil do Facebook. Se você não conseguir, tá na bio do Instagram e no Facebook, é só apertar o botão lá. Ou no Telegram, também coloquei o link lá hoje. Desculpa. E se você não conseguir, me manda uma mensagem, eu te mando um link direto pra você se inscrever na Maratona. A Raquel falou que foi maravilhoso. Obrigada. E tá falando pra gente ir pra Natal, que ela vai receber a gente de braços abertos. Olha, gente. Braços abertos e um bolinho na mão. É, um bolinho de mulher queen que eu vou querer provar. Com certeza, é Manaus, ó Manaus. É, Natal é um lugar maravilhoso mesmo. Não tô falando isso só porque a Raquel é de Natal, não. Nós dois passamos a nossa lua de mel em 2014, em Natal. E a gente foi impressionado com a receptividade das pessoas. E a gente foi bem tratado em todos os lugares em Natal. A gente amou mesmo Natal. Fora que é lindo, né? Água quente. Que a água... A gente é carioca. A água da praia do Rio de Janeiro é o gelo, tá, gente? Lá em Natal é quentinho. A gente amou Natal. Ó, ela ameaçou a gente. Ela falou, olha que eu faço. E eu falei, olha que a gente vai, hein? É, a gente vai sim, com certeza. E como você falou de Natal, de Manaus. Manaus também é uma cidade incrível de visitar. Ela está passando por problemas terríveis, né? Um beijo e muita força para o pessoal de Manaus. É, verdade. Gente, obrigada. Eu amei a aula de hoje. Amei a live de hoje. Vocês estavam na noite, estão aqui comigo. Que legal. Amanhã tem live. Amanhã eu vou mostrar para vocês um bolo decorado com coisas que a gente tem em casa, tá? Colher, faca. Vou mostrar um bolo decorado com pouquíssimas ferramentas e coisas super baratas para vocês pararem com esse negócio de falar que não tem dinheiro para empreender na conflitaria. Não precisa de muito dinheiro. E amanhã eu vou mostrar todinho para vocês às oito e meia. Espero vocês domingão aqui comigo para vocês fecharem a semana cheia de live. E segunda-feira tem mais, terça até sexta-feira tem mais. Mas guarda de amanhã que é live de decoração que eu sei que vocês amam, tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho e a gente se vê amanhã. Tchau!